Conviver com dívidas, infelizmente, é uma realidade do povo brasileiro já há alguns anos. A pandemia veio para nocautear empregos e empresas que respiravam por aparelhos em virtude da crise financeira dos anos anteriores. As empresas familiares, pequenas e médias, foram as que mais sentiram isso na pele. Diante disso, muitos pensam, encerro a empresa ou peço a autofalência? E logo vem o questionamento, mas eu posso fechar a minha empresa? E como faço com as minhas dívidas? O problema é que o brasileiro dorme na conversa dos outros e costuma seguir modinhas. Nos últimos dias, eu venho atendendo a muitos empresários que dizem já terem passado por várias assessorias e, olha, algumas têm até renome no mercado. E todos estão indicando a tal da autofalência. Essa é a nova moda do mercado jurídico e contábil. Porém, será que ela realmente vale a pena? É claro que sim! A autofalência vale muito a pena para os profissionais que vão trabalhar nela, menos para a sua empresa. O meu entendimento é de que, quando uma empresa está encerrando as suas atividades, tanto ela quanto os sócios já estão sem recursos financeiros, precisando de ajuda para sair do problema, de solução prática, segura e confiável para resolver todos os problemas. Entretanto, infelizmente, 90% dos profissionais do mercado não pensam assim. Nesse vídeo, você vai ter respostas a todas essas perguntas e saber, de uma vez por todas, o que fazer para encerrar uma empresa com dívidas sem tantas complicações e sem ser enganado. Portanto, compartilhe esse vídeo para as pessoas que você conhece e precisam desse tipo de informação. Eu sou o Marcelo Segredo, conte financeiro especializado em gestão de crise financeira e eu vou te ajudar nisso. Roda a vinheta! Encerramento ou autofalência? Eis a questão? Eu vou começar explicando sobre a autofalência. O pedido de autofalência nada mais é do que a confissão da incapacidade para pagamento das dívidas por parte do empresário, que se dá por meio de uma ação judicial. Nessa ação judicial, existe todo um rigor formal a ser seguido, entre eles, vender todos os bens e ativos da empresa até que haja o pagamento integral de todas as dívidas aos seus credores. Uma outra desvantagem da autofalência, veja, você entrará com uma ação judicial declarando aos seus credores que não terá como dar continuidade na sua empresa. Isso fará com que todos os seus credores, ao mesmo tempo, venham até você cobrar dívidas de forma simultânea. Já imaginou? Tecnicamente, esses credores terão que se habilitar dentro do processo de falência, entrando numa fila de espera, uma ordem de prioridades a serem pagas. E a prioridade número 1 da lista, é claro, são as dívidas trabalhistas. Todavia, na prática, a coisa não funciona bem assim. Estamos assessorando uma empresa que caiu nessa armadilha, que seguiu a modinha. E mesmo sabendo que devem se habilitar no processo de falência, os credores estão entrando com outras ações judiciais autônomas de cobrança, gerando assim mais despesas com advogados e custas processuais. Um administrador será nomeado pelo juiz para fazer o plano de pagamento dos credores. Ou seja, a partir do momento que o juiz aceitou o pedido de falência, você não terá mais nenhuma autonomia sobre os bens da sua empresa. E tem mais, hein? Sabe quem é que vai pagar o salário desse administrador? Você, é claro. Outra mega desvantagem é que, enquanto o processo de falência estiver em andamento, os sócios da empresa estarão impedidos de abrir uma nova empresa, de empresariar. E aí eu te pergunto, você vai viver do quê? De brisa? Portanto, para o empresário MEI, de pequeno e médio porte, academias, padarias, restaurantes, lanchonetes, etc. Sem a menor sombra de dúvida, a autofalência é a maior roubada. No entanto, fica aqui o alerta mais uma vez. Ao procurar por assessorias, você será convencido a considerar a autofalência como a opção mais segura. Com a alegação de que o simples encerramento da empresa poderá causar complicações por fraude financeira para você. O que não é uma verdade. Desde que o encerramento seja feito da forma correta com profissionais sérios. Já o encerramento da empresa é um procedimento menos burocrático que se dá por meio da Lei Complementar 147, de 2014, a qual não exige nem envolve um processo judicial e todas as suas custas processuais, que são caríssimas. Primeiro, porque uma empresa, mesmo com dívidas, pode pedir o seu encerramento. Nem dívidas tributárias, nem todas as demais dívidas, bancárias, clientes, enfim, fornecedores, impedem o encerramento da empresa. Muito pelo contrário, o fechamento da empresa evitará que continuem correndo dívidas fiscais e outros encargos que permanecem sendo cobrados, como se a empresa estivesse ativa. Outra vantagem é que não haverá um processo judicial em que todos os bens da empresa serão monitorados pelo judiciário, mantendo o empresário o controle e a condução de como e qual dívida deseja pagar e em que tempo será paga. Você tem como negociar. Mesmo que hajam processos autônomos de cobrança, o empresário consegue direcionar e estabelecer as suas prioridades com inteligência e planejamento. Cada credor buscará um acordo com você de forma independente, um de cada vez. Com uma boa assessoria, muitos deles nem chegarão a entrar com ação judicial, evitando assim despesas com advogados e custas processuais. E mesmo que surjam processos, é muito mais simples negociar um a um de forma independente do que através de uma autofalência, onde todos têm acesso às informações ao mesmo tempo. Importante frisar que tanto na autofalência quanto no encerramento da empresa, todas as dívidas não pagas são de responsabilidade dos sócios. Mas o que é preciso para pedir o encerramento da empresa? Antes de mais nada, procure uma assessoria especializada que fará a triagem e o diagnóstico do problema da sua empresa. Se de fato for o caso de pedido de encerramento, os documentos necessários para o requerimento são de extrato social, certidão negativa de dívidas relativas a fundo de garantia e certidão negativa de impostos municipais, estaduais e federais. Neste vídeo, você conheceu um pouco dos mais de 30 anos de experiência da minha equipe. Eu espero ter clareado as coisas para você e espero que você consiga resolver o seu problema sem ser enganado por aí. Se você conhece alguém que tem empresa, e que está passando por dificuldades financeiras, compartilhe esse vídeo. Pode ajudar. Informação é poder. Lembre-se disso. Um abraço e até mais! Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!